Pirei, quando percebi que estava abandonado Ao te ver passando com aquele otário Será que já tá fazendo amor com ele? A culpa foi minha de tantas vezes mentir Te enganei demais, por isso teve o fim E sem você do lado, tá tudo errado Então faz assim, pode ficar com ele que eu vou cuidar de mim Vou esquecer tudo que a gente fez Estou me acostumando com a minha vida de ex Então faz assim, pode ficar com ele que eu vou cuidar de mim Vou esquecer tudo que a gente fez Estou me acostumando com a minha vida de ex Fizemos se do lado, tá tudo errado Então faz assim, pode ficar com ele que eu vou cuidar de mim Te enganei demais, por isso teve o fim E sem você do lado, tá tudo errado Então faz assim, pode ficar com ele que eu vou cuidar de mim Vou esquecer tudo que a gente fez Estou me acostumando com a minha vida de ex Então faz assim, pode ficar com a minha vida de ex Então faz assim, pode ficar com ele que eu vou cuidar de mim Tchau 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 Tchau